Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 É senhor vem, novinho, novinho, novinho Vem sarrando vai, novinho, novinho, novinho Vem sarrando vai, vai, vai 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 Vem sarrando vai, ó As meninas vão na frente, os meninos vão atrás Fazendo o mesmo movimento, vão mostrar como se faz Se você tá preparado, ouça o que eu tô falando A Leona vai dançando e você o que? Novinho, 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 vem sarrando vai Novinho, 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 vem sarrando vai Vai, vai, 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 segura Música nova Exclusivamente aqui pra Roda de Funk Um novo sucesso, meio diferente Mas eu espero que vocês gostem É mais ou menos assim, ó Esse novinho é sensacional Eu faço a posição e ele bota o Bilal Eu desço e subo devagarinho Eu faço a posição e ele Esse novinho é sensacional Eu faço a posição e ele bota o Bilal Eu desço e subo devagarinho Eu faço a posição e o que? Lá, 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 Faz o teu, esquece o dos outros Pra ser melhor que eu, vai ter que nascer de novo Faz o teu, esquece o dos outros Pra ser melhor que eu Então vem, ao invés de ficar de bancada Fazendo intriga da vida Vai pra tua casa, cuidar da tua cara Gritar cada dia, ficando mais feia E pra falar do meu corpo, primeiro tu passa Vai no shopping, compra uma roupa, te dou um endereço onde eu compro a minha Eu já te avisei, não mexe com a leão no bagulho, é doido Faz o teu, esquece o dos outros Pra ser melhor que eu, vai ter que nascer de novo Faz o teu, esquece o dos outros Pra ser melhor que eu Vem, sarra em mim, roça em mim Sarra em mim, desce, desce, desce Jeitinho, desce, desce, desce Jeitinho, bem devagarinho Que eu faço a posição Tô atrás de mim, não canto, tem gostosinho Vem, sarra em mim, roça em mim Sarra em mim, as mona gosta sim A Leona tá cantando, dança o som do ponte Mais uma vez, obrigado aqui, vovô Alexandre Bate palma, palhauna aí, rapaziada Vão que vão Voz zerou, né? Roda de Funk Da evolução A revolução A revolução Legenda por Sônia Ruberti